Música Policiais receberam informação que uma enfermeira estava praticando o crime de peculato na Santa Casa. Uma enfermeira foi presa em flagrante pelo crime de peculato cometido contra a Santa Casa em Cuiabá. Com ela, foram encontrados diversos kits utilizados para testagem da Covid e também materiais de acesso venoso e nasal de uso estritamente médico hospitalar. Policiais receberam a denúncia e foram até o hospital e na presença de uma recepcionista e outras pessoas que estavam no local, os investigadores revistaram a bolsa da mulher e encontraram dentro de uma sacola diversos instrumentos e medicamentos utilizados para o teste de Covid, sendo 25 cotonetes dentro de um envelope lacrado, um frasco de reagente, 25 frascos para pipetagem, dois equipos macrogotas, dois equipos dupla via, quatro catéteres nasais tipo óculos de oxigênio e vários catéteres intravenosos. A diretora do hospital compareceu à delegacia e atestou a propriedade do material encontrado como sendo da Santa Casa. O delegado atuou à enfermeira em flagrante pelo crime de peculato e encaminhou representação ao Poder Judiciário pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Depois de ouvida, a funcionária foi liberada. Adilson Túlio para o Boletim 90 Segundos da TBO.